A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O governo anunciou a liberação de 614 milhões de emendas na área da saúde para o Rio Grande do Sul. Não tem como a gente não comparar com a liberação de emendas para deputados exatamente uma semana antes. Foi num único dia, 4 bilhões e 900 milhões. Deu quase 5 bilhões. Não tem como a gente comparar. Isso que eu não estou comparando com perdão à suspensão de multas, de indenização da Odebrecht e da JIF por parte do ministro Toffoli, que somam 15 bilhões. Pois é. Ser bonzinho com o Rio Grande do Sul exige esse tipo de comparação. Para a gente saber a relatividade das coisas, dos valores. O Rio Grande do Sul, depois de 3 anos com seca, agora tem essa enchente. Maior produtor de trigo, terceiro produtor de arroz, soja. O segundo produtor de arroz, mas enfim, grande produtor de leite. Está jogando leite fora porque não tem como transportar. O leite se deteriora. Não tem como chegar às cidades. As cidades estão precisando até de água potável. Imaginem só. Isso sem considerar as pessoas que ainda estão no telhado das casas esperando socorro. Que não tem sido suficiente, embora todo mundo se mobilizou. Inclusive os saqueadores que estão furtando embarcações para poder saquear casas que foram abandonadas pelos seus proprietários. É um crime terrível isso. Eu vejo as pessoas dizendo, temos que prevenir, temos que prevenir para a próxima catástrofe. Mas gente, já teve uma catástrofe em setembro para ensinar a prevenir. Alguns prefeitos preveniram-se, outros não. Governo do Estado parece que não. Governo Federal vai lá, visita. E não é só isso. A prevenção faz parte da prevenção. Um sistema de aviso de grandes chuvas. Que avisam, ah, vai chover. Mas tem um sistema de prevenção. Olha, tais áreas podem ser atingidas. A prevenção nas estradas. A prevenção de queda de barreiras. Um dos grandes problemas agora são as quedas de barreiras. Não houve prevenção para evitar a queda de barreiras. Houve desmatamento. Não houve a contenção. E é muito fácil. Qualquer topógrafo, engenheiro, olha para o rio, calcula o leito do rio subindo e sabe onde a água vai chegar. E aí cada município pode fazer o seu sistema de prevenção. E no caso de enchente, o que fica potencialmente mobilizado, que fica pronto para agir. Porque as enchentes são cíclicas. Eu morei à margem do Jacuí e depois às margens, porque eu morei em Estrela e Lajá, do Taquari. E sei que são... Eu já andei de caique no pátio da minha casa, numa das enchentes. Então, está cheio de especialista aí. Trabalhem para... Se na próxima vai prevenir, já que depois da de setembro não houve prevenção. Agora, os prejuízos, além da perda de vidas, que esse é o principal, das doenças. Estão havendo um alerta aí de leptospirose. O país já está atacado pela dengue, como nunca. Prevenção. Dengue é prevenível e a água que cai do céu, não. Mas como tratá-la quando cai no chão e segue a lei da gravidade, pode ser prevenível. E as medidas a serem adotadas, idem. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.